E é, é melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É de seu perfil, de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma, você fica comigo um dia E o ré de balada, 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 você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara, de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma, você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É de seu perfil, de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma, você fica comigo um dia E o ré de balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara, de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma, você fica comigo um dia E o ré de balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara, você fica comigo um dia Foi na pegada do gordinho, chama Em nome da minha etapa é verde Eu acho que deu algo de errado Na minha vida de solteiro Depois que eu te larguei, é que tô vendo Não era isso que eu queria mesmo Esse aí que você arrumou Não é possível que já é seu amor Não deu tempo Cê finge mal que tá me esquecendo Reveilha Gravações Avisa ele que o dono do seu coração chegou Fala quem é seu verdadeiro amor Avisa ele que vocês nunca passaram de um caso Fala pra ele que ele foi usado Aí cê volta com seus braços Eu acho que deu algo de errado Eu acho que deu algo de errado Na minha vida de solteiro amor Depois que eu te larguei, é que eu tô vendo Não era isso que eu queria mesmo Não era isso que eu queria mesmo Que o dono do seu coração chegou Chegou Fala quem é seu verdadeiro amor Avisa ele que o dono do seu coração chegou Fala quem é seu coração chegou Fala quem é seu verdadeiro amor Meu parceiro Neto, Alô, Calha, Alô, Bruno Foi na pegada do Gordinho Direto de Capuçado, meu Ceará É pra tocar no Paredão Sei que você não tá bem Aí sem mim Tá tentando maquiar O nosso fim Mas eu sei que quando a luz se apaga Você chora dentro do seu quarto Porque não é mais meu corpo Que tá aí dormindo do seu lado E então se engana Diz que não gosta de quem você ama E então se engana Mas se a saudade de orar me chama Me esqueça se puder Sei que você não gosta de quem você ama Sei que você não tá bem Aí sem mim Tá tentando maquiar O nosso fim Mas eu sei que quando a luz se apaga Você chora dentro do seu quarto Por que não é mais meu corpo Que tá aí dormindo do seu lado E então se engana E então se engana Diz que não gosta de quem você ama E então se engana E então se engana Mas se a saudade de orar me chama E então se engana Diz que não gosta de quem você ama E então se engana E então se engana Mas se a saudade de orar me chama Me esqueça se puder Aisima E aí Alô Gordito parentão Ali Campinas O meu piauí Tanteste Rio Tanteste O O Cê é pegada de vaqueiro Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai esplorquear A boca que me disse adeus Vai mandar ajudar a voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai esplorquear A boca que me disse adeus Vai mandar ajudar a voltar Aí sou eu quem vai julgar Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai esplorquear A boca que me disse adeus Vai mandar ajudar a voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai esplorquear A boca que me disse adeus Vai mandar ajudar a voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai esplorquear A boca que me disse adeus Vai mandar ajudar a voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai esplorquear A boca que me disse adeus Vai mandar ajudar a voltar Aí sou eu quem vai julgar Aí sou eu quem vai julgar Pra tocar o paredal Aí sou eu quem vai julgar Pra tocar o paredal Aí sou eu quem vai julgar Jurei que nunca mais me apegava Que ninguém mais me visgava Mas você queimou a minha língua Enquanto sua boca me beijava O coração descongelava Eu fiz amor depois disso e fico Fica pro resto da minha vida Até conhecer você Eu não me apaixonava Dizia que amava Pra fazer de te sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Pra tocar o paredal Eu não me apaixonava Eu não me apaixonava Jurei que nunca mais me apegava Que ninguém mais me visgava Eu não me apaixonava Mas você queimou a minha língua Mas você queimou a minha língua Enquanto sua boca me beijava O coração descongelava Eu fiz amor Eu não me apaixonava E depois disse Fica pro resto da minha vida Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Eu não me apaixonava Eu não me apaixonava Eu não me apaixonava Dizia que amava Pra fazer de te sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Confesso que eu achava Como na minha vida De esquecido de nascer Até conhecer você Até conhecer você Eu não me apaixonava Eu não me apaixonava De escoe Até conhecimento E se a humanidade E aí da canção, o setaciso do acordeão cantando pra mim o Vaquerama Em nome do meu SSHunt Aí já balança com o Raul, manda a boi, deixa a boiada passar Que quem se apresenta na pista aí, Garagão, vem na representação do SSHunt Vem representando o Salzinho, vem representando o taciso do acordeão Oi, você não sabe como é acordar e viver com saudades alguém O sim de agar pra aguentar o desgosto de saber que ela não vem E o pior que a culpa foi minha Eu fui perder o grande amor da minha vida E agora já há o braço e catrizar por dentro essa ferida Se eu morrer de bebê, se eu largar Meu cavalo me acela A culpa é dela A culpa é dela Se eu vender meu paredo ou meu carro Pra tomar de gela A culpa é dela Se o vaqueiro se acabar Vai ser por causa dela Em nome da minha integral mix Alô, padre Marquis Fala, sai com o Raul, meu amor Alô, reino poeta, meu compositor remoral Pois você não sabe como é acordar e viver com saudades alguém O sim de agar pra aguentar o desgosto de saber que ela não vem E o pior que a culpa foi minha Eu fui perder o grande amor da minha vida E agora já há o braço e catrizar por dentro dessa ferida Se eu morrer de bebê, se eu morrer de bebê, se eu largar Meu cavalo me acela Meu cavalo me acela A culpa é dela A culpa é dela Se eu vender meu paredo ou meu carro pra tomar de gela A culpa é dela A culpa é dela Se o vaqueiro se acabar Vai ser por causa dela Opa, padre Júnior, paraíso das frutas Se o vaqueiro vai diferente direto da minha paraíso pro Brasil É pra tocar claridão Bora com o pai da velha Em nome de central de adubos Se a Narciso acordei uma balança com o rodo Deixa agora descer Se a Narciso acordei uma balança com o coñet warfare Por um conhecismo Você me acordei Sonhei você partindo E sem se despedir foi lindo Olha, desculpa, nunca ter falado Quanto você é tão linda que pra sempre Vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo Deu pra se tocar Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Do seu amor gostoso Tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Do seu amor gostoso Tem que ser agora Amanhã pode ser outra história Vem, me desculpa, se eu me acordei Sonhei você partindo E sem se despedir foi lindo Olha, desculpa, nunca ter falado Quanto você é tão linda que pra sempre Vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo Depois desse pesadelo Deu pra se tocar Olha, mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer o perfume do seu corpo Fazer o amor gostoso Fazer o amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer o amor gostoso Tem que ser agora Amanhã pode ser outra história É diferente dos iguais Ai, não tem gata junto aqui Em nome da minha topê verde Se é o Tarcísio do Acordeão, viu? Tô diferente dos iguais A dor mais doída foi na despedida Ao vê-la me deixar Quem ama nunca esquece Mas o tempo passa e faz tudo mudar Quem ama nunca esquece Mas o tempo passa e faz tudo mudar E nunca mais na vida Eu vou amar alguém tanto assim Que brinque com o amor Que não me dê valor Que tenha dó de mim Que brinque com o amor Que não me dê valor Que tenha dó de mim Essa é a última vez E o que você me fez O que eu vou quer doar E o meu coração tomou a decisão Que nunca mais vamos lá E o meu coração tomou a decisão Que nunca mais vamos lá A dor mais doída foi na despedida Ao vê-la me deixar Quem ama nunca esquece Mas o tempo passa e faz tudo mudar Quem ama nunca esquece Mas o tempo passa e faz tudo mudar E nunca mais na vida Eu vou amar alguém tanto assim Que brinque com o amor Que não me dê valor Que tenha dó de mim Essa é a última vez E o que você me fez Nunca vou perdoar E o meu coração tomou a decisão Que nunca mais vamos lá E o meu coração tomou a decisão Que nunca mais vamos lá Chama! Chama! Bota na pegada do gole Alô, no cão delas Chama! 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 Essa é diferente, viu? Alô, meu parceiro Ricardo Te amei demais e você não deu valor Foi para o nosso amor Eu me doei, mas feirei meu coração Foi na contramão O amor só me machucou Só fez mal pra mim O amor só me machucou Mas eu não sou feliz sem ti E então Me diz aonde você tá Que eu vou te encontrar E então Me diz aonde você tá Que eu vou te encontrar Vou pra qualquer lugar do mundo Vou pra qualquer lugar do mundo E eu gravo, saio, gravo, saio O melhor repertório da região Ha, 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 ha A China Te amei demais e você não deu valor Foi para o nosso amor Eu me doei, mas feirei meu coração Foi na contramão O amor só me machucou Pra mim o amor só me machucou Mas eu não sou feliz sem ti E então, me diz aonde você tá que eu vou te encontrar E então, me diz aonde você tá que eu vou te encontrar E então, me diz aonde você tá que eu vou te encontrar E então, me diz aonde você tá que eu vou te encontrar Vou pra qualquer lugar do mundo Vou pra qualquer lugar do mundo Você tá assistindo a cordinha pra tocar no palindão, viu? Chama meu raqueiro diferente do musical Em nome de vídeos musicais, em nome de servídeos A galera tá pro ar, divulgações Alô, minha vaqueiraba de Botocó Oi! Ei, meu sucesso! Em nome da minha integralmente, em nome da Fazenda, São Francisco Colô, Marcelo, Gustavo, meus vaqueiros, vai diferente Essa aqui fala assim, ó Eu tô pronto Chegou a disputa do profissional Eu olhei pro céu, fiz o teu sinal E pedi pra Deus para me proteger Apiencim o meu cavalo, pedi no boi do morão E eu foquei a mente e o coração Abro a porteira, eu botei pra descer Bora correr, mas eu botei pegado Descendo e trabalhando como desloco Quando olhei pro lado, minha vida me abraçou Quando reparei, era meu grande amor Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu o boi, eu caí no cavalo Eita, vida de gado Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Mas ela rebolava na frente do paredal E outro raqueiro ia passar na mão Mas que decepção Palácio é curral, manda muito quem se apresenta na pista É o aquele garagão que representa o S.S.Rank E representa o Nascido da Cordeão Aí já faz a volta Vem descendo, vem trabalhando Vem montando a nessa aqui Que faz a volta, passa a calda Tranca nos dedos da mão Cai alto, vou descer Que não me caí Valeu, boi Eita, neguinho, rediferente Guilhão, grava, sai Mas tô pronto Chegou a distuta do profissional Eu olhei pro céu, fiz um pelo sinal E pedi pra Deus parar e proteger Apenasci o meu cavalo Pedindo um boi no morão E eu foquei a mente e o coração Abro a porteira, eu bordei pra descer Bora correr, mas eu bordei pegado Na S.S.R. trabalhando como desloco Mas quando olhei pro lado, minha vista embaçou Quando reparei, era meu grande amor Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu, boi Eu caí do cavalo Rei da vida, ligado Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Mas ela rebolava na frente do paredão E outro raqueiro ia passando a mão Deixa eu baixinho Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu, boi Não valeu, boi Eu caí do cavalo Eita, vida, ligado E eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Mas ela rebolava na frente do paredão E outro raqueiro ia passando a mão Mas que decepção E aí, meu raqueiro Alô, Pedro Guerra Alô, botou Alô, Bruno Brandão Alô, meu Marcelo Marcelo, locutou Meu raqueiro remoral Alô, prefeito Os homens diferentes Igual Oh, 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 oh Eita, sucesso! Sai mais um do gordinho, viu? Vai chutar os corações Vai tocar no paredão Hoje eu machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que esse amor Alguém diz, conta sempre comigo, palavras ao vento Foi, foi, foi amor, eu sei, foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei, foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outra alguém, já era tarde e agora Se foi porque quis, te dei um x pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Eita pegada de vaqueiro, isso aqui é pra quem tá apaixonado Você tá sinto o acordeão pra tocar no paredão Em nome da minha toca é ver Mas hoje eu machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que esse amor Alguém diz, conta sempre comigo, palavras ao vento E foi, foi, foi amor, eu sei, foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, despedaçou Foi amor, eu sei, foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outra alguém, já era tarde e agora Bota baixinho, ó Foi amor, eu sei, foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, foi, foi, amor, eu sei, foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outra alguém, já era tarde e agora Você foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Chama! Assis do Acordeão falando de amor Direto do meu campusado, meu Ceará Minha raquera mambo tá pegado, viu? Chama! Na lozão pra galera de Osasco, lá em São Paulo Prazo Gordinho, viu? Ficou junto! Eu já tentei de tudo pra tirar você De vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Vou trocola e na bebida Sem nota Embriagado Embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo o tarcírio Bando bate a saudade E me vejo as mensagens e a porta dela Na minha proteção Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade Vontade de ligar Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez na minha vida Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez na minha vida Quando bate a saudade Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a porta dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas só bloquear A atitude na vida dela Só é essa proteção de tela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a porta dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas só bloquear A atitude na vida dela Só é essa proteção de tela E tome cana na minha goela Vai dar uma pegada Duva aqui Esquera Esquera Oh 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 E é um gravações do Rei da Qualidade Sei lá Do jeito que você me muda É diferente Você entra na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre Eu gostei de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por que? Por que? Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Se não for pra dar treta minha boca nem beija Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio Quando o coração é frio A cama é quente Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Se não for pra dar treta, minha boca nem beija Se não for pra dar treta Minha boca nem beija Eita a canção! Zé Tarcís do acordeão pra tocar no Paredão, viu? Diferente dos iguais Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dela com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz, feliz com ela É um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E não tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela é Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela é Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar E eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dela com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ela É um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E não tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Em nome de Arigna Nilson Estude no sucesso Narciso do acordeão diferente dos iguais Em nome da minha top event Olá, junto do paraíso das frutas E o Raquero vai dizer é Skit Skit, rock! Não resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha filha É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Oi, fica tranquila, eu tô mais perto do que você hoje Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Você sabe onde é que eu tô, né? Tô dentro da sua mente sem deixar você dormir Foi resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha filha É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila, fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua, deixa abaixo do que você imagina Na sua, deixa abaixo do que eu quero saber Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir É diferente dos iguais, viu? Senta-se do acordo, meu grande capuçado, meu senhora É de que eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Obrigado, seu coração, viu? Bem-vindo, feliz Obrigado, seu coração, viu? E assim, ó Tá batendo na minha porta de novo Tenho certeza que brigou com outro E veio procurar consolo aqui No meu colchão E a sede corre salteado Cada detalhe que vai acontecer aqui Vai me beijar com vontade Tirar minha roupa Dizendo que tá com saudade Depois vai suir É sempre assim É só você ligar com ele Pra lembrar que eu sou seu amor Reserva E no final das contas Eu tenho sopro na espera É só você ligar com ele Pra lembrar que eu sou seu amor Reserva E no final das contas Eu tenho sopro na espera Vai me beijar com vontade Tirar minha roupa Dizendo que tá com saudade Depois vai suir É sempre assim É só você ligar com ele Pra lembrar que eu sou seu amor Reserva E no final das contas Eu tenho sopro na espera É só você ligar com vontade Tirar minha roupa Dizendo que tá com saudade É só você ligar com ele Pra lembrar que eu sou seu amor Reserva E no final das contas Eu tenho sopro na espera Vai me beijar com vontade Tirar minha roupa Dizendo que tá com saudade Pra lembrar que eu sou seu amor Reserva E no final das contas Eu tenho sopro na espera Vai me beijar Você tá assistindo agora né? Oh! 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 Skit!